A Catiane mostra ainda assustada o ferimento de 22 centímetros que teve no pescoço ao ser atingida por um fio de telefonia. Ela lembra com detalhes como tudo aconteceu. Eu estava voltando um serviço, aí eu parei no pari, olhei para um lado e para o outro e segui reto, porque o fio fica bem na esquina. E o fio estava atravessado. E aí não dava para mim ter visto ele. E a hora que eu passei, eu só vinha aqui, passando no pescoço e queimou. A cena que não sai da cabeça da diarista foi registrada por uma câmera do bairro. Repare que ela transita normalmente, quando de forma inesperada, é atingida pelo fio de telefonia, solto na rua. Ela cai imediatamente. Mesmo ferida, ela retira a moto do meio da rua, com medo de causar um outro acidente. Há tanto tempo trabalhando como diarista, a mulher nunca tinha passado por situação semelhante. A preocupação de muitos usuários do trânsito é que em outros pontos da cidade também se repete essa situação. Como, por exemplo, onde nós estamos. Aqui, um cabo completamente solto. Eu acredito que eles só vão tomar providência a partir do momento que tiver uma vítima fatal. No caso da Catiane, apesar do susto, o ferimento não precisou de pontos, porque o machucado não foi tão profundo. Mas os bombeiros alertam sobre esse tipo de risco, que dependendo da situação, pode provocar ferimentos ainda mais graves. Um fio caído, até o responsável técnico estar no local para afirmar que o mesmo está ou não energizado, a gente tem que tomar uma série de cuidados. Quanto à questão de não se aproximar, evitar o contato, procurar sinalizar para outras pessoas. A gente faz um comparativo de um fio dessa natureza como uma linha de cerol, que dependendo da velocidade, dependendo aonde pegar, ela pode estar provocando diversos tipos de ferimentos na própria vítima.